Salve galera, Douglas Planet e Nara com mais vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, vamos fazer agora uma invasão de vingança sensacional, hein? Eu já tenho duas lives aqui com esta base, porém não tem nenhum vídeo Vou trazer um vídeo aqui mostrando para vocês os melhores baús desta base aqui, beleza? Vou trazer umas dicas bem legais aí, então vamos fazer essa invasão de vingança Que levar um monte de coisa, já vou dar um spoiler cheio de katana, galera Cheio de katana, é isso mesmo? Então vamos lá Beleza galera, então eu já conheço esta base aqui, beleza? Pode ver que eu trouxe 3 geradores aqui no início Pode ver que eu vim até sem arma, porque vai ter bastante katana ali de início E eu vou usar estas katanas aqui, tá galera? Vamos estourar nesta parte aqui, ó Vamos ver se não é isso que vai bem legal aqui E galera, eu gravei um vídeo Deixa eu colocar aqui É mostrando todos os baús da base Porém essa base aqui é gigantesca Deixa eu já pegar uma aqui Pronto, e vou circular a base aqui, tá galera? Deixa eu circular a base Eita rapaz, não pode fazer barulho ali, ó Vou circular a base ali para eles morrerem através do espinho, tá? Mas então já circulei a base aqui toda, tá galera? O que eu vou fazer? Toma cuidado para os zumbis não ficarem fazendo barulho aqui, tá? Olha o tanto já era, mano Olha o tanto de katana Isso aqui eu já poderia ir embora já, tá? Só que tem mais coisas aqui na base, beleza? Eu já vou fazer o bugzinho aqui da morte Certo? Para lembrar que você não pode tirar nada das mensagens dentro da base Senão pode ter saído e entrado da base, tá? Tem que entrar aqui De boa Vamos colocar agora essas katanas tudo para cá, tá? E eu vou fazer o bugzinho da morte Vou pegar a gasolina aqui E agora vai ter um segredo Porque como eu vou usar mais dois C4 ali Vou estar utilizando a sopa de peixe Que ela causa menos barulho na invasão, ok? Eu ia utilizar ela antes aqui, galera Mas acabei esquecendo de estar usando ela, tá? Eu vou usar ela agora, não tem problema não Vamos colocar tudo aqui Beleza, fechou, tá? Vou colocar aqui as garrafinhas aqui de novo E agora eu vou fazer o bug da morte aqui, tá, galera? Para lembrar que eu poderia ter usado essa receita de sopa Antes de entrar na base Mas não tem problema não Deixa eu tirar aqui Fica essa minha roupa aqui É, não tem problema não Deixa ela quebrar mesmo Beleza, cheguei aqui na base Vou largar esse gerador Nem sei se pode ter mais de cinco, né? Colocar aqui Vamos pegar essas coisas E agora eu vou comer a receita ali A sopa, né? Era para eu ter feito isso antes da invasão Ia mostrar aqui Mas não tem problema Eu mostro agora para vocês, beleza? Deixa eu guardar aqui essas armas aqui Bora tudo para lá Já enchiou o baú de arma branca de novo Agora eu vou utilizar essa receita de peixe aqui Pode ver que ela faz menos dez minutos de barulho na invasão Era para eu ter utilizado ela antes, tá? Mas não tem problema Deixa eu aproveitar e colocar um pouquinho de comida para o cachorro aqui, ó Que ele me ajuda lá, tá? É porque o negócio é o seguinte, tá, galera? Eu estava colando pasta para ver... Eu pretendia colar pasta para ver a base, né? Todos os itens da base Mas eu já conheço Eu já sei mais ou menos como aqui é a base ali Então não precisa Comentem aí também se vocês querem que eu traga Mostrando todos os baús Você viu que tem bastante baú Vou mostrar os melhores ali, tá? Para mim Beleza? Então vamos lá Beleza, galera? Chegamos aqui na base aqui Vamos pegar as coisas Mano, eu já poderia até parar ali Porque olha o tanto de katana Já encheu o meu inventário, tá? Já encheu Mas vamos continuar ali abrindo os baús Porque tem armas ali também, tá? Só essas katanas aqui Já está bom para mim, mano Já fechou já a invasão, tá? Vou colocar aqui essas katanas de volta Porém tem mais armas Tem o bão cheio de tinta branca ali também Eu não estou precisando Mas, ó Só dá para a gente levar Cinco mesmo De geradora até a base, tá? Tem que tomar cuidado aqui, galera Eu entrei, eu colei pasta, tá? Porque, ó Vem para cá, daí Tem que tomar cuidado para os zumbis não passarem ali Eu vou estourar o C4 E já vou tentar vir correndo para cá, mano Para eles não abrirem ali Cadê, ó Deixa eu explodir o C4 E já vou correr para cá, mano Aí, beleza Senão os zumbis vão passar pela cara Essa armadilha ali, tá? Vai ficar fazendo barulho Eu vou guardar todos os zumbis virem aqui, ó Eu vou rodear eles aqui no espinho, tá, galera? Vou cortar o vídeo aqui Vou rodear Gastar arma aqui não Beleza Já rodeei ali Eu acho que agora esses zumbis não vão vir mais Eu vou estourar outro C4 aqui, tá? Já vou estourar outro Se tiver outro zumbi ali Eu acho que ele não vai Passar mais pela armadilha, não Então eu vou Quebrar aqui E já vou lá para fora Não sei se vai vir mais uma horda Então deixa eu já correr Beleza Viu mais uma horda assim Ó, ele estava indo direto lá na armadilha, tá? Vou circular aqui de novo Beleza? Deixa eu juntar todo mundo aqui Eu vou circular de novo Beleza, galera Eu acho que só circulando a base ali, ó Eles já vão morrer, ó Não estou vendo nenhum zumbi virem atrás de mim Eu acho que eles já morreram, tá? Beleza? Mano, tem muito baú essa base aqui, tá? Eu vou mostrar os melhores baús aqui para você Mas, nossa Vai ficar muito ainda para trás Olha o tanto de tinta branca, mano Eu vou pegar essas tintas brancas aqui Porém eu não estou precisando, tá, galera? Eu vou dar preferência aqui para as armas, ok? Então a gente já pegou ali Já encheu Agora vamos quebrar Deixa eu ver como é que a gente está Aqui tem um monte de comida para cachorro Tem roupa da suate ali embaixo Nossa É muita coisa, tá? Vou pegar esse aqui Dois Três Ó Um Dois Três Deixa eu ver se eu tenho machado Tem Vou pegar esse aqui também, ó Dois Três E se der Eu pego esse aqui, ó Um Dois Três Certo? Vou quebrar esse aqui Olha aí, beleza O enxestro Eu não vou querer Deixa isso aqui para trás Beleza? Aqui vai ter uns itens raros, tá, galera? Eu já tenho bastante na base Mas uns itens raros, tá? Máscara Filha também tem um monte, tá? Agora a gente tem que saber ali Quanto de barulho tem, mano? Eu nem vi quanto tinha de barulho Eu acho que já tá Já tá bastante, né? Deixa eu ver aqui Daqui a pouco eu vervi um big one A gente já colocou Tem roupa da SWAT ali também Mas eu acho que não vai dar tempo De eu pegar essa roupa da SWAT aqui não, ó Vou aqui, ó 95 Não vai dar não, tá, galera? Eu vou ter que Quebrar ali E sair correndo, mano É o seguinte Então eu vou pegar essas pilhas aqui Aqui Vou pegar essa placa Essas pilhas Beleza Ali Aqui tem um enxerter Não vou querer ser um enxerter, não Vou levar essas pilhas aqui também Aqui Machadinho deixa pra cima Que vai ter mais armas ali, tá? Tinta branca Qualquer coisa eu deixo pilha pra trás, ó Já tem um monte Tinta branca Também eu tenho um monte de tinta branca na base Mas eu vou levar mesmo assim, tá? Levar mesmo assim que é tinta branca Eu sei o quanto que é Que é raro isso aqui, né? É... Fechou, então? Beleza? Vamos quebrar esse baú aqui Cem por cento Olha aí, galera Duas VSS Beleza? E agora é esse daqui, ó Beleza? Vou deixar essas duas pilhas E pega isso aqui, ó Big One já tá batendo ali, ó Deixa eu sair correndo Enchi Trinta e quatro Zumbis não vai me travar Já era Opa Opa, enchi a vida aqui Tem que tomar cuidado aqui, ó Beleza? Vamos sair por aqui, galera Deixa eu tentar Levar esse Big One lá pra cima Ele tá arrancando trinta e nove de live, né? Eu não sei se vai dar pra eu levar mais coisa não, tá, galera? Quarenta e um e vai aumentando, tá? Deixa eu sair aqui Mas acredito que não dê, não Vamos colocar aqui Galera, tem outro baú aqui que eu vou tentar pegar Deixa eu ver se vai dar tempo Tá? O Big One ele vai vir correndo aqui Só que ele tá lá em cima Eita, ele já tá aqui, mano Ferrou, ferrou Nossa, eu acho que não vai dar não, hein? Vamos correr aqui de novo Deixa eu tentar levar ele lá pra cima, lá, ó Era pra eu ter quebrado aquele baú antes Deixa eu vir pra cá Ó lá, não vai bater não Deixa eu ver se eu consigo Tá pegando aquilo ali Eita, galera Então eu consegui pegar tudo aí, ó Consegui pegar tudo Deixa eu encher Consegui pegar tudo Deixa eu sair agora E olha aí Consegui pegar tudo Peguei dois capacetes no lugar lá dos É... Dos machadinhos, tá? Eu apaguei aqui Só poderia ter trocado esses kits Primeiros socorros aqui Mas não teria como Com o Big One, né? Então, ó Itens raros aí Certo? Um monte de tinta branca Pilhas Vamos lembrar que ainda tinha muitas outras coisas Nesta base, tá, galera? Só que não dá Pra gente levar tudo, infelizmente Beleza? Então tamo juntos E assistiu até aqui Deixe seu likezão Grande abraço E fui! Tchau, tchau